Capoeira Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais Esse segura rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Um dia a capoeira ela lhe ajudou Tirou você da miséria, lhe transformou Os seus amigos jamais nenhum deles foram capaz De te dar ajuda na vida quando precisou Tu não sabe o valor Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais Esse segura rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Um dia um grande amigo ele me disse assim Vamos jogar capoeira, vamos lá brincar Muita gente conhecia E aí foi que eu entendi Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor que a capoeira tem Esse segura rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Hoje eu lembro Hoje eu lembro de um mundo que um dia passei Tudo na vida parceira a primeira vez Agradecer 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 Oγα elenocrino O indigenous Trabalho Você não sabe o valor que a capoeira tem Eu falo da capoeira com muita emoção Mexe com meu corpo todo com meu coração É pra falar de amor, ela que me conquistou Ela me botou nos braços e me tirou do chão, tu não sabe o valor Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais e se segura a paz Você não sabe o valor que a capoeira tem